Vamos lá, vamos ver se eu tenho muitos inimigos aqui. Muitos não, só alguns. Ah, vou acabar com eles antes que eles acabem comigo, né? Olha, mais pontos de habilidade, agora eles estão vindo com mais velocidade. Gostei. É, fica do lado de fora, né? Esses dois já eram. Antes de ele perceber, o machadão já voou na cara. 50... Ah, tá ali. Ih, vai ser. Não vai nem ver quem chegou, quem fez, quem não fez. Já era. Você é serviço dado, maluco. Olha aí. Havelock. Que eu apenas seguia um destino já escrito. Navegava os caprichos dos deuses. Minhas ações foram meros seixos. Seixos que as ondas levam inofensivos grãos de areia. Seixos já foram rocha. Assim como você. Beleza, menos um, ó. Bilhete, bilhete, runa. Tá, agora eu tenho que falar com a Hand. Tem coisa pra saquear aqui? Normalmente tem, né? Nessas casas assim. Ah, tem um negócio ali embaixo. Ah, já estou aqui, né? Esse lugar é altamente protegido. É altamente protegido, né? Então vamos ver a proteção. Ah, eu tenho que descer pra poder ele atacar. Ah, tem mais uns vindo ali. Relaxa que eu pego eles. Sai da minha frente. Ah, tem mais uns vindo ali. Ah, tem mais uns vindo ali. Pronto, cai todo mundo aí. Tá, agora onde é que tá o negócio que eu queria pegar ali? Aqui, muito bem. Braçadeiras de Galogat. Tem outros caras ali pra matar, hein? É, depois vou dar uma olhada nessas braçadeiras ali. Ah, já tocaram o sino. Tão vendo que eu sou indigesto. Pronto, caiu. Menos um. Menos um. Aliás, menos dois. Bêbado ali. Tá, vamos logo falar com a Henry. Depois eu dou mais uma olhada nas coisas ali. Conclui mais uma aliança. E se eu não me engano tem mais três, né? Que abriram novas pra gente fazer. A paragem. Tocai ali um logo antes de receber um ataque. Para parar os golpes. Ah, não sabia não, hein? É, mas aí se eu tiver com escudo, né? Ah não, não precisa tá com escudo não. Ele usa o machado pra se defender, ó. Interessante. Eu não tinha tentado até agora, mas... Ah, é verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui no inventário. Ó, a minha é 44. É essa daqui, né? É. 29. É bonita, mas, né? Não vai adiantar pra minha agora. Deixa eu ver o que que eu tenho. Eu tenho bastante coisa que eu peguei nova. Ó, esses negócios de 1.5. Essas daqui eu vou vender tudo. 1.3. É, elimina o seu peso, né? Você pode correr mais rápido. Acho que... Algumas valem a pena, outras não. Isso aqui é o quê? Aumenta a velocidade ao se esquivar. Medalhão, a chave... Ah, então eu não usei, né? A chave. Interessante. Vamos ver... Missões, tá? Tem que retornar. A galera da ordem. Deixa eu ver quem é que tem de... Aí tem uma galera nova aqui, hein? A Lira. São seis pistas, né? Eu já tenho quatro. Entendi. O sino, uma pista de dois. Aí depois eu vou pegar essa galera toda aqui. Aqui uma de dois também. E coisas novas no Códice. Eu acho que são pessoas novas, né? É, ou pessoas. Ah, só a Alphida mesmo. Tá bom, vamos falar com a Handvee. O Hedda de vez em quando tem algumas coisas interessantes pra gente comprar com ele. Mas às vezes ele cobra um preço muito alto. Quem é você? Ele tá é louco. Pensativo? Acho que está subestimando. Ele fala como se ouvisse as vozes dos deuses cochichando ao seu ouvido. Vivemos em uma época estranha, Avor. Com pessoas estranhas. Sigurd pode estar entre os abençoados. Mas quem pode afirmar isso? Pois é. Ele tá é maluco mesmo. Deixa eu ir logo direto na Handvee. Tomara que não bugue mais. É assim eu espero. Bom dia. Em Essex, formei pares e também parti corações. É um jeito fácil de formar uma aliança. Mas vamos nos ater a guerra e diplomacia. Entendido. Obrigada, Avor. Já tem a galera. Mais da metade do mapa já é nossa. Mais 3. Tem 3 ali que a gente ainda pode verificar. Ah, a gente recrutou o rolo. Mais 400 de prata. Gostei. E mostra o mapa de alianças. Vamos lá. Tem esse daqui. 190. 250. Caraca. 220. Ó, tem umas partes aqui que ainda não abriram, né? A gente pode ir pra York? Ou... Eu acho que é melhor a gente enfrentar o lobo lá, não? Não, não. Vamos pra York mesmo. Fale-me sobre York. O Hytam disse que tem mais 3 alfos lá. Se isso for verdade, está com sorte. Nossos velhos amigos Rior e Lufina se estabeleceram em York. Ambos tinham status e influência na Noruega. Pode ser que tenham opiniões valiosas? Isso facilitaria o meu trabalho. O que me diz então? O melhor é York. A festa de boas-vindas. Sabe onde posso encontrar o Rior e a Lufina? Ao chegar em uma cidade nova, o melhor é investigar o porto. As pessoas lá sabem muito mais que qualquer outro cidadão. Beleza, vamos investigar o porto de York. E a cidade fica longe pra caramba. Uma cidade de Ragnar chegou. Ele diz que tem algo a tratar com você. Você colhe o que planta. Cadê? Uba, filho de Ragnar, você está longe da companhia do seu rei. Eivor. Sim, um longo passeio pelas colinas e campos da Mercia. Tudo para poder te agradecer. Me agradecer. Por dar a justa retribuição ao meu irmão. Apesar do mal que ele causou... Ah, o irmão do cara que tentou me matar lá. Eu não vou poder manter ele na linha nesta vida. Mas não tenho dúvida de que o pai de todos fará um bom proveito dele na próxima. Havia trevas seguindo seu irmão. E não sei se ele compreendia isso. Mas, como disse, ele agora está no lugar certo. Está. E como sinal de minha gratidão, eu vim oferecer um presente. Um símbolo do meu respeito. Obrigado. Faça bom uso, marca de lobo. O que é que ele deu? Não deu pra ver? Vem uma batalha se o destino for generoso. Você acolhe o que planta. Tá. Vamos mostrar ou não o que eu recebi. Anel de prata. Tá. Legal. Tem carta nova aqui. Biston. Ah, deve ser pra agradecer. Olá, Evor. Enviei um pequeno presente a você. Aposto que vai gostar desse arco. Eu queria poder fazer mais. Você me ajudou. Encontrar o rumo. Eu era com a Alphida. Nunca vou me esquecer. Obrigado, Evor. Biston. Pega o presente. Peguei. Arco de Elan. Arco de Caçador. Será que é melhor do que o meu? Vamos dar uma olhada. Ó, o que eu tô usando é esse aqui. 104. 78. Bé, legalzinho. Não, não vou mudar não. Agora vamos lá, né? Pra York. Ah, tem coisa pra fazer aqui, né? Incursão. Local não descoberto. Será que eu faço a incursão primeiro? Essa seria uma ideia interessante, hein? Eu deixo a missão pra depois, não? Vamos lá. Vamos fazer a incursão. Já do lado de York, né? Eu faço a incursão e aí depois vou pra missão. É porque eu preciso de itens pra poder liberar o arsenal, né? Ainda não montei o arsenal.